Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo, uma maravilhosa terça-feira aí pra todos vocês que estão assistindo esse vídeo hoje. E galera, vamos pra cima, hoje a gente vai ter boas novas, tá? Teve a festa aí da Shiba Inu em Milão, a gente vai ver um pouco sobre isso nesse vídeo. E a gente vai fazer também uma análise sobre o tridente Shiba Inu. Então a gente vai analisar aí primeiramente a nossa amada Shiba Inu. Vamos analisar o Bone e a Lish, que também fazem parte do ecossistema Shiba Inu. Então se você gostou do tema desse vídeo, já deixa seu gostei. Se você ainda não faz parte da comunidade Shiba Brasil, a comunidade Futuros Milionários, já se inscreve no nosso canal e vamos pra cima, galera. Vamos que vamos. Galera, pra ser sincero com vocês, eu quero que o mercado caia aí um pouco ainda, tá? Porque eu quero comprar mais, provavelmente vou comprar quinta-feira, tá? E a questão é, se a gente for fazer uma análise de, cara, curtíssimo prazo, curtíssimo. Então, por exemplo, aqui ó, dá pra ver, ó, nesse candle, teve um topo duplo com a máxima de hoje, tá? Então, esse candle vermelho aqui, ó, quer ver? Essa sombra que vocês estão vendo, que pegou ali na linha preta, na média de 100, tá exatamente formando um topo duplo aqui, beleza? Com a máxima de hoje. Então, eu espero que no curtíssimo prazo ele caia ainda um pouco mais, tá? Pra baratear pra eu comprar aí mais barato, galera. Porque realmente, a gente tá aí no momento pré-lançamento, galera. Já faltam aí quatro dias e realmente é um momento que tem que ser bem aproveitado aí pela comunidade pra gente se posicionar bem, tá? Porque todo o ecossistema chibaino, galera, uma hora, esse preço aqui, galera, vai deixar de ser o preço real, o preço de mercado. Nunca mais, galera, eu já falei isso, mas realmente, cara, rompendo essa linha de tendência de baixo aqui, opa, até arrastei ela um pouco, aí não, né? Galera, rompendo essa linha de tendência de baixo aqui, a gente vai ter um movimento significativo do preço, tá? Então, a gente vai ver o preço indo aí pros 4030, 4040, 4050. E, galera, o melhor que a gente pode fazer é aproveitar a promoção que o mercado tá dando, tá? E é aquela coisa sempre, nunca coloque um capital que vá te comprometer, coloque aquele capital que, cara, você vai deixar lá e vai deixar pro longo prazo, galera. É realmente essa a ideia. Galera, então vamos aqui fazer uma análise na BONE, beleza? Na BONE, a gente vai ver aí, galera, a BONE, ela vai ser um token de recompensa no blockchain shibarium. Então, galera, vai realmente ser um token aí que a gente pode esperar grandes altas dele também. E o interessante sobre a BONE, sobre a LISH, é que o supply circulante dessas duas criptos, galera, é muito, muito, muito menor do que o Dash Banhino, tá? Então, por exemplo, por isso que você vê aqui o preço da BONE, 1,43. E o preço da LISH, galera, é ainda maior, 446 dólares, galera. Uma LISH tá nesse preço. E o interessante é que são moedas que, cara, vão ter o supply limitado e que vão também ter todo o ecossistema shibaino, toda essa questão das queimas, tudo, todo o ecossistema robusto que a gente tem também vai influenciar no preço dessas criptos, beleza? Então, o melhor que a gente pode fazer é diversificar em criptomoedas que têm um potencial aí pra explodir no longo prazo, tá? Que a gente quer realmente fazer com que a gente tire risco da nossa carteira. Então, como assim? Galera, se vocês estão comprados só em Shibaino, vamos supor que a sua carteira de criptomoedas só tem a Shibaino. Você só investe nela. Você fica completamente à mercê da Shibaino. Então, se ela cair, seu patrimônio vai desvalorizar tudo. Se ela subir, vai valorizar seu patrimônio todo. Mas a questão é, você vai ficar muito preso na questão emocional, tá? Então, por exemplo, cara, com o mercado subindo e você tá muito pesado na Shiba, você vai ver seu patrimônio crescer demais. E aí, uma quedinha que tenha, você pode perder aí muita grana. E isso faz as pessoas entrarem em um estado de desespero. E aí, nesse momento, as pessoas realizam ali a posição delas, tá? Então, o interessante é colocar uma posição que você se sinta confortável esquecendo dela, tá? Realmente levando pro longo prazo, galera. Essa é a grande ideia. O que a gente pode fazer aqui de interessante? Galera, a gente pode traçar aqui uma linha de tendência de alta, tá? Um ponto interessante de entrada poderia ser exatamente aqui, ó. Quando pegar aqui nessa linha de tendência de alta. Ou mesmo quando pegar aqui nessa média de 9, tá? Aqui, ó. Nessa linha azul. Beleza? Então, são dois pontos de entradazinha interessantes na BOM. Beleza? E agora a gente vai pra lista, galera. Vamos que vamos. Vamos fazer uma análise aqui rapidinho. Vamos que vamos. Vamos. E o interessante, galera, é que em todas elas, na BOM também, aqui, ó. Elas estão em uma região de triangulação, galera. Isso quer dizer que o mercado, ele tá prestes a dar uma explosão, galera. É lógico que se romper essa linha, se perder essa linha de tendência de alta, o mercado pode ir pra baixo, tá? Mas, com tudo que tá vindo aí, com os lançamentos que estão vindo por aí, cara, eu aposto muito na compra, beleza? É realmente o movimento que eu espero aí que o mercado dê nos próximos dias, tá? Então, o mercado, ele tende a ficar mais lateralizado. Quando entrar um volume suficiente pra romper essa linha de tendência de baixa aqui, galera, a gente vai ver uma explosão não só na Lish, não só na BOM e não só na Shiba Inu. A gente vai ver em todo o tridente Shiba Inu, em todo o ecossistema, galera. Isso aqui é interessante. Eu resolvi fazer essa análise exatamente pra lembrar vocês de que existe oportunidade no ecossistema Shiba Inu sem ser a própria Shiba Inu. Galera, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a máxima da Lish, galera. Olha a máxima da Lish. Praticamente 3.500 dólares, tá? Isso aí dá um potencial de valorização de mercado de 7 vezes, tá? Então, do preço, do patamar que o preço tá até a máxima, você já consegue aí uma rentabilidade aí de 7,5, tá? De 7 vezes, na verdade, tá? Isso aqui é muito interessante porque, cara, é... Aproveitar as oportunidades que o mercado vai dando em vários ativos, beleza? Então, cara, às vezes a Shiba Inu caiu, mas a Bona e a Lish subiram, beleza? Então, você tá posicionado, você vai estar com uma carteira mais equilibrada, beleza? A ideia é exatamente essa, galera. Agora, vamos pra nossa festa Shiba Inu. Vamos entender o que aconteceu em Milão, tá? Com o John Richmond e a parceria aí com a nossa amada Shiba Inu, galera. Vamos ver o que aconteceu, vamos entender melhor sobre esse evento aí, beleza? Shiba Inu e John Richmond iniciam a semana de moeda de Milão em 2022, galera. Isso aqui, cara, é gigante. Eu já falei isso com vocês porque a gente tá posicionado em várias vertentes do mercado. Tanto de criptomoedas quanto do mercado físico, tradicional. Então, a gente tá com muita parceria com a empresa, muito consolidada no mercado. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tá criando, desenvolvendo esse nosso ecossistema criptográfico. Isso é gigantesco, beleza? Shiba Inu teve uma série de colaborações este ano. Um dos mais esperados é aquele com o renomado estilista John Richmond, o grande. Os dois estão prontos para assumir a Milan Fashion Week 2022, que já começou a estender os tapetes e montar as passarelas. Para dar início ao grande evento, a família Shiba Inu e John Richmond convidaram a todos para uma festa realizada na noite do dia 21 de setembro. Richmond foi ao Twitter para convidar o exército Shiba e seus fãs, galera. Infelizmente, a gente aqui da Shiba Brasil ficou de fora, mas a gente vai ter que criar aí uma festa da Shiba Brasil. A gente vai ali, sei lá, no Nordeste, a gente arruma uma praia top para a gente e vamos fazer uma festona também, galera. Porque os caras, em Milão, eles aproveitaram, beleza? Na Itália, os caras estão fazendo a festa já, beleza? E aí ele foi e postou aí o convite, tá? Ele postou isso no dia da festa, beleza? E aqui, ó, The Shiba Richmond Family is inviting you... A família Shiba Richmond está te convidando para a festa privada para o show de fashion de Milão hoje de noite. E aí marcou a festa aí, sete e meia da noite, galera. E esse aqui foi exatamente o convite que ele passou. A festa já aconteceu, tá? Foi dia 21 de setembro. E, galera, vamos ver que eles ainda postaram alguns vídeos sobre como que foi lá, tá? Não se sabia muito sobre o que aconteceu na festa até hoje quando o Richmond compartilhou um videoclipe da noite. Bem, vamos apenas dizer que o Exército Shiba com certeza parece ter se divertido, galera. É isso. O Exército Shiba convocou a gente, galera. Aí não tem erro. É realmente fazer festa. É realmente, cara... É os futuros milionários. Aí, galera, rolou aquela festa. Foi no estilo lá da Itália, mais elegante, uma festa mais tradicional. A gente aqui na Shiba Brasil, galera, a gente vai fazer aquela festa, cara, de povão, típica brasileira. E vamos deixar esses gringos com inveja. Vamos deixar Shitoshi Kusama com inveja, senhores e senhores. Cara, eu ri demais. Teve um vídeo lá que teve um comentário. O cara falou churrascão com Kusama. É isso, galera. Vamos fazer churrascão com Kusama. Shitoshi Kusama, senhoras e senhores. Vamos chamar a atenção desse cara. Esse cara vai perceber a gente. E a gente ainda, um dia, vai fazer algum tipo de parceria, algum tipo de encontro. E eu espero que você esteja junto com a gente, galera. Vamos que vamos. Além disso, no vídeo, o logotipo da Shiba Inu pode ser visto na tela do local. No entanto, a iluminação dificulta a visualização do logotipo claramente no vídeo. Então, galera, aqui seria uma foto da Shiba Inu, o logotipo da Shiba. Só que realmente não dá pra ver nada, tá? O que os fãs de Shiba Inu podem esperar da Semana de Moda de Milão? De acordo com os relatórios iniciais, a colaboração veria a criação de alguns NFTs, tokens não fungíveis. A versão física dos NFTs será exibida na Milan Fashion Week, em 2022. A coleção Shiba Inu e John Richmond é chamada de Legends Never Die, galera. Lendas nunca morrem, é isso. Além disso, a coleção parece estar apresentando estilos inspirados no punk rock, grunge, streetwear urbano e um toque de sci-fi. No entanto, não há confirmação a partir de agora quando o show aconteceria. No entanto, alguns especularam que o show final ocorreria no dia 29 de setembro. Então, o show final seria realmente terminando a Milan Fashion Week, tá? E aí fazendo uma festa final da parceria maravilhosa da Shiba e do John Richmond, galera. Isso aqui é muito interessante mesmo. Fazer esse tipo de festa com a comunidade Shiba, cara, realmente indo pra festa e realmente interagindo. Galera, essa ideia eu acho muito top, muito bacana mesmo. Além disso, pessoas próximas ao assunto falaram com o Watcher Guru no início deste ano. Eles disseram que Shiba Inu pode estar em contato com supermodelos conhecidas para apoiar o evento. Além disso, a fonte que optou por permanecer anônima disse que as modelos têm uma base global de fãs, galera. Se isso for verdade, aumentaria a popularidade do Shiba. Então, galera, isso aqui é muito interessante também. Que a Shiba Inu, ela tá com várias parcerias com supermodelos. E aí essas mesmas supermodelos, obviamente, elas vão fazer algum tipo de propaganda da Shiba Inu. E como elas têm muitos e muitos seguidores, galera, obviamente, muita gente vai ser atraído. Muita gente vai direcionar a atenção dela pra Shiba Inu, galera. Galera, isso aqui é interessante porque a gente já tá posicionado, beleza? A gente já tá posicionado quando vier um hype ainda maior da nossa Shiba Inu, beleza? Além disso, o Richman recentemente compartilhou uma prévia de seu evento exclusivo. O Twitch apresenta um vídeo animado, provavelmente, para uma experiência de metaverso, galera. Esse aqui eu achei muito interessante também. Olha aqui, vamos lá. E aí galera, isso realmente parece ser uma experiência. E no metaverso da Shiba Inu, tá? E muito interessante tudo isso, galera. É realmente, cara, a gente tá há quatro dias do lançamento, beleza? A gente, na verdade, 30 de setembro, daqui a três dias, galera, a gente já vai ter algum tipo de atualização, de confirmação do Shibarium. E no dia primeiro, no dia seguinte, já vai ter o Download Day. O dia de download oficial do Shiba Eternity, galera. Então, tem muita coisa vindo por aqui. E é realmente, cara, daqui a alguns dias, pode ser que a gente veja aí uma nova Shiba Inu, beleza? Pode ser que a gente veja, cara, um novo preço da Shiba Inu, a gente veja, cara, tudo diferente. Porque a gente tá num momento decisivo. A gente tá realmente no divisor de águas dos que, tipo assim, entre moeda meme e moeda forte, beleza? A gente tá naquela divisão, naquele caminho do meio ali, galera. E é agora, com esses lançamentos, a gente vai realmente se estabelecer como uma criptomoeda séria, como um ecossistema sério. E eu espero que você faça dinheiro junto com a gente, que você esteja junto com a comunidade Shiba Brasil, levando pro longo prazo, galera. É isso que eu quero. Eu espero que vocês aproveitem a oportunidade da Bona. Espero que vocês aproveitem a oportunidade da Lish, porque tá barato, galera. Tá barato. O ecossistema Shiba Inu é um novo ecossistema. Em alguns dias a gente vai ver aí uma grande mudança, beleza? Então, galera, se você gostou desse vídeo, já deixa seu gostei. Se você ainda não faz parte da comunidade Shiba Brasil, a comunidade Futuros Milionários, já se inscreve no nosso canal. E, galera, tamo junto. Tamo junto demais. A gente se vê no próximo vídeo.